Já imaginou você montar de forma totalmente gratuita uma carteira de robôs investidores? Aqui na SmartBot isso é possível e neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você irá conseguir montar um portfólio adequado ao seu perfil de risco. Meu nome é Flávio Araújo, eu sou do time de produto aqui da SmartBot e sem delongas, vamos para o vídeo. Para você ter acesso a ferramenta que irá te ajudar a montar uma carteira de robôs de forma diversificada, você precisa ter cadastro na plataforma da SmartBot. Eu vou estar deixando na descrição um link para você realizar esse cadastro, é totalmente gratuito, você não paga nada e tem acesso a uma infinidade de features que irão te ajudar a operar de forma automatizada na bolsa de valores. Depois que você fez o cadastro, aí é fácil pessoal, você acessa a plataforma da SmartBot, coloca o seu login e a sua senha e clica em acessar. A plataforma irá carregar, no caso aqui eu estou utilizando uma conta teste, nessa conta teste nós temos 34 robôs rodando e aqui do lado esquerdo perceba que a gente tem a ferramenta chamada portfólio. Ao clicar nela, ela irá vir totalmente zerada e agora a gente precisa iniciar o processo de adicionar robôs e backtestes para a gente conseguir fazer uma análise. Neste exemplo eu vou adicionar somente robôs do ranking, então eu venho aqui, clico no ranking e somente robôs gratuitos e clico aqui no botãozinho de robôs gratuitos. Perceba que a plataforma me retornou mais de 110 robôs totalmente gratuitos aqui que eu posso estar utilizando nas minhas análises. Bom, e como é que a gente adiciona um desses robôs no meu portfólio? Perceba esse ícone aqui do lado da estrelinha, é o mesmo ícone aqui do portfólio e clicando nele eu já vou estar adicionando. Então eu vou adicionar aqui 3 robôs de forma aleatória para a gente ver o que acontece. Perceba aí que a plataforma me retorna, que o robô foi adicionado no portfólio e ao clicar aqui na ferramenta, eu irei visualizar como esses robôs tiveram um comportamento juntos ali, de fato uma carteira de robôs. Vou conseguir analisar dados envolvendo gerenciamento de risco, retorno e fazer algumas análises para ver se de fato essa carteira está adequada ali ao meu perfil de risco. Bom, começando aqui pelo cabeçalho, a gente já tem a data inicial e data final, você consegue alterar aqui. Então eu só quero ver a partir de 2022. Perceba que o portfólio já atualiza e já mostra os dados de 2022 até 2023 para mim. Seguindo aqui no cabeçalho, a gente tem também o capital para rodar portfólio e dois dados muito importantes, o capital sugerido e o capital mínimo, que a gente acredita serem o ideal para você rodar essa carteira. Bom, mais embaixo a gente tem essa tabela aqui com os robôs adicionados, no caso eu adicionei aqui esses três robôs. E se eu quiser analisar, por exemplo, esse portfólio somente com o Copanhague e o Neo Química Arena, como é que eu faço? Eu clico aqui e pronto, todos os dados já são atualizados e esse robô aqui não está mais fazendo parte do meu portfólio. Se eu quiser novamente visualizar o portfólio com ele, basta eu marcar esse checkbox. Se eu quiser retirar esse robô, eu clico aqui no X e clicando nesse ícone aqui eu vou visualizar o histórico desse robô aqui. Perceba que eu fui para a página do robô. Bom, vamos voltar lá para o portfólio e analisar quais dados são possíveis de você analisar aqui e realizar o seu estudo. Bom, então nesses três robôs aqui, a plataforma está falando que o capital sugerido para rodar é de R$ 35 mil e o mínimo aí é de R$ 19 mil. Perceba que esse terceiro robô tem um peso imenso nesse cálculo. Então ele provavelmente é um robô que tem um forte drawdown aí, porque ele está elevando muito esses números. Bom, aqui ele já demonstra para mim o retorno líquido desse portfólio. E aqui no canto esquerdo, uma coluna onde a gente tem média de ganho diário, ganho máximo diário, melhor semana, melhor mês, dados importantes de gerenciamento de risco pessoal. Tanto positivo quanto dados negativos também, que acontecem que a média de perda diária, perda máxima diária, pior semana e pior mês. Um dado que eu gosto muito de analisar é a maior sequência negativa, que nesse caso aqui do portfólio foi quase R$ 4 mil e foram cinco dias seguidos de perda. Me mostra também o fator de lucro 1.3 e a média de trades que essa carteira faz. Então ela faz em média 1.3 trades por dia. Bom, essa carteira constituída desses três robôs já está aí a 1.324 dias rodando e desses 1.324 dias você também consegue visualizar os dias positivos e os dias negativos. Bom, mas aqui embaixo a gente tem esse gráfico de barra que mostra cada barra é um mês ou uma semana, basta você alterar a periodicidade de semanal e mensal. E também é um gráfico que te ajuda muito a entender os melhores meses, os piores meses, se esse portfólio está vindo de um período bom ou de um período ruim. E mais em breve nós teremos aí o drawdown máximo e a matriz de correlação, que são features importantíssimas, são dados importantíssimos que irão também auxiliar você a tomar a decisão se você coloca ou não esse portfólio para jogo, se você dá ou não play nesse portfólio aqui. Bom pessoal, essa é uma ferramenta nova, não existe isso aqui no mercado financeiro, é mais uma inovação da SmartBot. Então não deixe de realizar o cadastro na plataforma, não deixe de utilizar essa feature e acompanhe o nosso canal que iremos mostrar aqui diversos estudos, diversos exemplos de carteiras de robôs. Tudo bem? Então se inscreva no canal, já deixa seu like e até a próxima.